Jogos são feitos com polígonos, os objetos, os cenários, os personagens. E durante a modelagem 3D dessas coisas, tem dois tipos de polígonos mais usados, triângulos e quadrados, também chamados de quads e tris. Quando eu modelo, eu uso um pouco dos dois, e isso gera algumas dúvidas nos comentários, que eu vou responder aqui. Por que usar tris, por que usar quads, se cada um tem alguma vantagem, e quais jogos preferem? A resposta não é tão simples quanto parece. A personagem que eu estou fazendo vai servir de exemplo para alguns dos argumentos. Triângulos são, na verdade, julgados mal por muita gente na modelagem 3D, por que alguns recursos importantes de modelagem simplesmente não funcionam neles. Por exemplo, aqui com esses dois cubos, se você quiser suavizar um modelo, ou adicionar detalhes em volta de uma parte. Então, quadrados são melhores, e fim de história, certo? Quadrados têm um problema, principalmente para jogos. Eles são bideterminísticos em forma. Esses dois quads parecem idênticos. Mas, olha o que acontece quando eu tento mover um vértice. Ficam bem diferentes. Na modelagem, quadrados não têm uma definição clara de formato. Você não tem controle se o resultado da deformação vai ser o da esquerda ou da direita. E isso acontece por que, basicamente, quadrados não existem. É tipo uma ilusão. Eles são feitos de dois triângulos. Os programas de modelagem só escondem isso da gente. O que gera esse problema? Por que tem dois jeitos diferentes de organizar esses triângulos. E o programa tem que escolher um. Em modelos mais complexos, isso não é um problema, porque os polígonos são pequenos e é o conjunto deles que fica mais responsável por dar formato. Mas em modelos low poly, que literalmente significa pouco polígono, o formato de cada triângulo e quadrado começa a importar mais. E os meus modelos nem são tão simplificados. Em personagens tipo super low poly, usando essa cabeça aqui como exemplo, dá pra notar muito mais esse problema de alguns quadrados terem um formato errado, dependendo da orientação dos triângulos que estão escondidos aqui. Por que eu uso alguns triângulos? Como eu acabei de mostrar, aquela bideterminação importa muito em modelos com pouco polígono, principalmente em lugares com formas arredondadas. Olha esse polígono do bumbum. Se ele não tivesse essa divisão, ele poderia ter essa aparência ou essa aparência. Não teria garantia. E é por isso que eu uso alguns triângulos. E daria pra falar que o problema, na verdade, é malha desorganizada. Poderia ter uma linha aqui pra deixar reto. Então vamos fazer ela. Depois de alguns ajustes, agora dá pra ver que o problema parece que sumiu, mas só passou pra outro lugar. Porém, ficou melhor. Como eu disse antes, mais detalhes amenizam isso, já que cada polígono agora é uma porção menor da curva. E nesse caso, o programa adivinhou certo a orientação dos triângulos aqui. Mas as duas possibilidades ainda existem. Tem quads que são mais problemáticos que os outros, no sentido que as duas possibilidades de formato são drasticamente diferentes. Então são esses que, desde quando eu crio, eu já quero especificar triângulos, pra garantir a forma correta. Mas também tem um outro aspecto importante nessa existência de dois triângulos dentro de um quadrado. Que é, triângulos dão um detalhe. Deixar um quad perfeitamente reto é, em alguns casos, desperdiçar uma aresta, desperdiçar uma dobra, uma curva. E um exemplo ótimo disso são esses dois tipos de esferas que tem em programas de modelagem. Uma usa apenas triângulos. A outra usa quase exclusivamente quadrados. As duas tem a mesma quantidade de polígonos, e olha como a triangular é muito mais redonda. Aí você deve ter notado que a quantidade não é a mesma. Isso é porque é preciso fazer uma conversão. Um quadrado é igual a dois triângulos. Tá, mas aí é só não fazer a conversão. Tipo, foi uma comparação justa? Essa conversão é feita, querendo ou não, por motores de jogos ou game engines, que é onde o jogo roda. Então, eu posso até deixar um modelo com apenas quadrados, mas o jogo não vê dessa forma. Os jogos usam triângulos ou quads. E eu acabei de responder a pergunta. Triângulos. Até mesmo se você encontra um modelo de um jogo que tem quadrados, a diferença é só se a conversão foi feita manualmente na modelagem, com um modificador, ou se vai ser feita automaticamente pelo motor de jogo. E deixar dessa forma automática pode gerar problemas, principalmente se você estiver usando n-gons. E o que é n-gons? Eu disse que tris e quads são os mais usados, mas também tem esse terceiro tipo, que é n-gons, e são polígonos com mais de quatro lados. Porém, eles também são falsos. Apenas triângulos conectados por trás dos panos. E com isso, o problema dos quadrados é multiplicado aqui. As possibilidades de combinação oculta de triângulos são maiores, e tem alguns exemplos bem quebrados que podem ocorrer. Quadrados e n-gons são muito problemáticos, então triângulos são melhores, dessa vez pra valer. Mas por que o modelo que eu tô fazendo no vídeo, embora eu use alguns triângulos, é quase todo feito de polígonos quadrados? Por que não só modelar com triângulos, já que são tão melhores? Modelar com quads é mais fácil e intuitivo. É melhor pra visualizar e manipular as formas, e também permite usar recursos como os que eu mostrei no começo. Tris versus quads, qual é o melhor? Resposta final. Quadrados durante a modelagem, triângulos para controle de uma forma simples, e no contexto de jogos, triângulos para a versão final do modelo. Enquanto é melhor modelar com quadrados, ou até talvez n-gons, geralmente um passo final em jogos é transformar tudo em triângulos. E isso não precisa ser feito manualmente, tem ferramentas como triangulate no Blender pra ajudar com isso. Enquanto o mundo da modelagem prefere quadrados, os jogos demandam triângulos. E eu não mostrei os polígonos desses modelos no começo do vídeo, porque ver triângulos na versão final não conta toda a história. E é isso, se gostou do vídeo, considera deixar um like, se inscrever, e até a próxima.